Oi pessoal, meu nome é Paula Teotônio, minha formação é de jornalista, mas eu também sou blogueira. Me considero uma comunicadora, porque eu acabo comunicando em várias plataformas e em vários formatos. E escolhi trabalhar com jornalismo e, depois de tantos anos, trabalhar com gastronomia e turismo na divulgação dessas temáticas, porque eu sou apaixonada, principalmente pelo que torna a gastronomia e o turismo tão únicos, tão regionais. E aí, é uma paixão que eu tenho e eu decidi falar sobre isso no meu blog. Eu decidi fazer esse blog realmente porque eu sentia falta de um veículo aqui no Vale do São Francisco que tratasse exclusivamente, com carinho, na verdade, a respeito dessas propostas, né? De o que é que se come, como é que o que se come se traduz em cultura e como é que a gente pode divulgar bem essas situações. Também sentia falta, enquanto jornalista, enquanto consumidora de dicas de bons locais onde encontrar boa comida, a boa comida regional ou não, ou então comidas que são feitas por, enfim, diversas culinárias aqui na nossa região e eu sentia falta de um local onde eu pudesse me informar a respeito disso. Então, eu criei o blog. O dia a dia do Terroalha é muito interessante porque eu estou sempre em contato com restaurantes, com chefes, com pequenos negócios na área de alimentos e bebidas pra sempre, né, cavar essas pautas interessantes. Às vezes a gente vai num evento que fala sobre, é um lançamento, às vezes, de uma cerveja. Muita gente acontece e vir pra esse evento realmente só pra poder encontrar os amigos. Não, eu quero lá chegar, conversar, saber qual foi a produção disso. Porque muitas vezes, muita gente, às vezes, quer saber um pouco dessa informação. Eu trabalho de manhã, de tarde ou de noite. Normalmente, essas cavadas de pauta são sempre nesses eventos ou então pela internet mesmo. A internet, além de ser onde eu trabalho, é a minha grande fonte de informações. Sou apaixonada pela nossa caatinga, esse bioma único no mundo que é nosso e a gente, às vezes, não valoriza da maneira correta e, às vezes, nem valoriza de qualquer maneira. E eu queria que o Terroalha fosse o veículo dessa valorização entre as pessoas aqui da nossa região. E é uma relação simbiótica, assim. Tudo que tem a ver com a caatinga, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais que são utilizadas por povos que vivem no interior ou então, por exemplo, uma plantinha, que essas plantas alimentícias não convencionais, elas, às vezes, não são consumidas pela massa, mas são consumidas, às vezes, de uma maneira mais tradicional. Por exemplo, mastruz com leite, que antigamente era utilizado como um bactericida para grande parte da população e, hoje em dia, ele é considerado um alimento de grande interessância, digamos assim, gastronômica. E a gente tem várias outras coisas. O umbu aqui na nossa região, ele não é uma punk para a gente, porque a gente tem umbu em todo local. Mas, por exemplo, em São Paulo, umbu é uma punk. Então, tudo isso que é tão nosso é o que mais me dá prazer de perguntar, de divulgar, porque é o que torna a gente mais especial. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.